Hoje eu vim te dar 6 ideias, 6 ideias de tipo de reels pra você postar no seu Instagram que eu tenho certeza que vai dar bom pra você nesse ano de 2024. São tipos de conteúdos diferentes que você pode, inclusive, intercalar eles, eu vou te dar 6. Então você pode, tipo, usar um tipo de reels que eu vou te mostrar cada vez que você postar no Instagram. Mas é aquilo, tá? Antes de eu te passar as ideias é o seguinte, se a qualidade do seu vídeo não for boa, não vai resolver. Se o seu perfil não estiver otimizado pra receber a galera do Instagram, também não vai resolver. Então se eu fosse você, eu resolvi essas coisas antes de começar a postar assim em série pra que você realmente tenha um viral e que as pessoas venham te seguir depois. Eu fiz um book gratuito pra te ajudar nessa missão, é o Guia Prático do Instagram de Sucesso. Baixa aqui na descrição pra você ter acesso aí. Então vamos lá, o primeiro tipo de reels é o reels em looping. Gente, esse tipo de reels é muito legal porque você não sabe, a hora que o vídeo começa e a hora que o vídeo termina. Então a pessoa, até ela perceber isso, ela já ficou um tempão ali no seu vídeo te dando cada vez mais visualizações. E você sabe que pra um vídeo viralizar no Instagram, ele tem que ter bastante visualizações nos primeiros minutos aí, nas primeiras horas que você postar. Então fazer um vídeo em looping é uma excelente estratégia pra esse tipo de coisa também. Próximo tipo de conteúdo é o reels em lista. Gente, sempre dá muito bom. Aqui eu coloquei 10 coisas pra fazer no seu perfil. antes de postar em 2024. Então eu usei duas estratégias aqui nesse vídeo. Eu usei tanto o reels de lista, né, que é um conteúdo que a pessoa bate o olho e fala legal, eu só preciso aprender essas 10 coisas pra que eu consiga tal resultado, né, pra que eu consiga x resultado. Então a pessoa tem uma previsibilidade ali de qual é o tempo que ela vai levar pra atingir o resultado que ela quer. Por isso que as listas são tão legais de você criar conteúdo. E a segunda estratégia que eu usei aqui foi de usar uma data comemorativa pra fazer conteúdo, né. Eu postei isso aqui logo no início do ano, assim, né, da primeira semana de janeiro. Eu já tava postando esse vídeo pra justamente pegar aí o gancho do ano novo, coisa nova. Então você também já pode contar com essa estratégia, tá. Não sei em que época você tá assistindo esse vídeo, mas carnaval, páscoa, dia das mães, festa junina, são datas festivas que você pode usar pra criar conteúdo e viralizar ainda mais. E aí, o ideal aqui também que eu fiz é eu deixei a lista aqui por pouco segundo, tá. Se não me engano, ficou só 3 segundos aqui na tela. As pessoas não iam conseguir assistir tudo, ler tudo de uma vez, né. Elas precisariam pausar aqui o vídeo pra poder entender. Então, ou seja, mais tempo de tela pra mim. Isso é ótimo pro meu engajamento. Ou eu poderia também deixar o conteúdo na legenda, né. Então a pessoa precisaria vir aqui na legenda pra pegar as 10 coisas. Que também aumentaria o tempo da pessoa no meu conteúdo. Então, de qualquer forma, seria ótimo. Tipo 3, tá o meu favorito. Transição! Gente, eu amo fazer vídeo de transição. Eu acho muito divertido. Acho muito divertido gravar, editar o resultado depois. Eu amo vídeo de transição. Tem esse aqui que eu fiz no resort que eu tava quando eu viajei, né. A blogueira que viaja, mas continua fazendo conteúdo. É óbvio, né. E também postei um outro. Esse aqui também, gente. Eu amei fazer esse vídeo. Por que que vídeos em transições sempre dão tão certo, tá? Porque é um tipo de estratégia de quebra de padrão. A pessoa não tava esperando o que você ia fazer. A pessoa foi surpreendida, né. Então, esse aqui, por exemplo, né. Que eu tô correndo e mergulho na cama. De repente, eu tô na piscina. E isso é uma estratégia que a pessoa fica tipo... O que que tá acontecendo? Como que ela fez isso? Aí ela assiste de novo, de novo. Pra entender o processo. Pra se surpreender de novo. Enfim. É um vídeo que sempre dá certo. Sempre eu pego muitas views quando eu faço isso. Esse aqui teve 32 mil views. Porque as pessoas ficam muito tempo pra entender, né. Esse outro aqui, ó. Deixa eu ver quantas views eu peguei. Ó, esse aqui teve mais de 100 mil. 177 mil visualizações nesse aqui do pulo. Também deu muito certo, né. Então, a pessoa fica tipo... Nossa, como que ela fez isso? Deu um jogo aí de... Uma ilusão de ódico aí que a gente usa nesse vídeo. Mas você vê que é uma transição muito legal também. As pessoas sempre param pra assistir bastante. Próximo tipo de conteúdo é o conteúdo em série. Tá? Esse aqui vai te dar um pouco mais de trabalho. Esse aqui eu passei 7 dias postando no meu Instagram. Pra aumentar o engajamento. Então, eu fiz um acompanhamento aí. Filmei tudo, né. Desde buscar o conteúdo. Fazer o roteiro. Gravar, editar. Estratégia, enfim. Eu postei tudo lá nesses 7 dias. Deu um trabalho do caraca. Eu fiquei bem cansada. Mas é ótimo. Por que que essa estratégia é ótima pra você viralizar e ganhar seguidores principalmente? Porque você vai fazer um conteúdo em série. Aí pode ser, né, quantos você quiser. Eu fiz 7 dias. Poderiam ser 6 dias, 5 dias. 2 semanas, 1 mês. 1 ano. Eu já vi gente fazendo essa série de 1 ano, né. Não no meu nicho. Em outros nichos. Mas já vi as pessoas fazendo nesse modelo de 1 ano também. E aí, qual que é o bizu? Você só precisa que 1 viralize. Você não precisa que os 7 viralize. Você só precisa que 1 viralize. Porque se 1 viralizar, as pessoas vão no seu perfil pra procurar os próximos. Então, se o 3 viraliza e a pessoa fica 3, então tem 1 e 2, né. Ela vai no seu Instagram pra ver 1 e 2. Então, acaba que um vídeo puxa o outro. E se o seu Instagram estiver otimizado pra receber as pessoas, elas vão te seguir. Próximo tipo de conteúdo é o conteúdo tutorial, tá? Isso você pode fazer em todos os nichos, praticamente, né. Mas é basicamente você ensinar alguma coisa pras pessoas, né. Nesse aqui eu tô ensinando um tipo de reposte, né. Bem legal de fazer aí nos seus stories. Então, esse aqui é bom porque gera muito compartilhamento, né. As pessoas gostam de... Olha, amiga, essa dica que eu vi, enfim, vamos fazer. Quero fazer no meu Instagram, o que você acha, né. E também gera muito salvamento. Porque as pessoas salvam pra ver depois. E você sabe que o salvamento é uma métrica muito importante pro algoritmo do Instagram, né. É a mais importante. Se você salva o vídeo, é porque você, tipo... Putz, é um conteúdo muito, muito relevante pra você. Você não pode perder ele nunca mais. E aí, o Instagram fica muito feliz com isso. Então, invista nos conteúdos de tutorial. Porque isso vai dar muito bom pra você. E por último, dos mais fáceis, né, de se fazer. Conteúdos compartilháveis, meu amor. Você fazer conteúdos compartilháveis no seu Instagram é o suficiente pra você viralizar. Porque a pessoa fica com vontade de compartilhar com as amigas. De compartilhar nos stories dela. E você sabe que as visualizações dos stories também contam como visualização do Reels. Então, você imagina ser um famoso de reposte. Um famoso que tenha, aí, 30 mil, 40 mil, 100 mil seguidores. Quantas Reels não tem esse cara? E quantas Reels você não vai ganhar nos seus Reels por causa desse reposte dele? Então, esse aqui, por exemplo, eu fiz também com a estratégia de data comemorativa, né. Foi bem no início do ano também. Então, como eu tava agindo em 2023 e como eu iria agir em 2024, né. E as pessoas que concordam comigo, que pensavam da mesma forma, aproveitaram pra compartilhar. Deixa eu ver quantas eu peguei, ó. 60 mil visualizações nesse vídeo. Foi muito bem assistido aí pelas pessoas. Eu espero muito que você tenha anotado as ideias desses Reels. Porque, com certeza, se você usa ele aí no seu planejamento, no seu conteúdo, vai dar muito bom pra você. E se você combina essas ideias com a estratégia de meu amor, esquece. Você vai estar feita. Você vai conseguir o seu viral, eu tenho certeza, nesse ano de 2024. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like pra mim. E eu te vejo nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho